Oi gente, bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer novamente os produtos da Shein, né? Da Shiglam, as makes que eu comprei. Eu quero trazer novamente, primeiro, porque eu não usei dois itens naquele dia e ficou guardadinho pra eu usar, tá? Que foi a base mate. No outro vídeo eu usei a base hidratante. E essa sombra aqui, brilhosa, em creme, em pasta, nem sei, porque eu não mexi, tá? Pra usar nesse vídeo. E eu escolhi realmente demorar pra voltar com esses produtos, pra que eu testasse mais em off, tá? E falar mais sobre eles. Então aqueles outros eu vou repetir aqui, vai ser um tutorial completo Shein, né? Shiglam. Só com essas novidades aqui que eu deixei. Mas também valendo a experiência de eu ter usado esses dois meses esses produtos. Eu usei bastante em vários tutoriais lá no meu Instagram, por exemplo. Então, bora pro vídeo. Eu vou começar aqui, já estou com o rosto higienizado e vou hidratar com esse hidratante da Max Love, que é o de peles sensíveis. Um creminho mesmo, só pra aplicar a base, olha só. Eu gosto bastante dele, porque ele é um creminho, hidrata bem, sabe? Mas a pele absorve. Então assim, hidrata na medida, sabe? Gostei muito. E vamos aqui pra base, né? Essa versão é a base mate. Como eu falei, já testei a base hidratante e comprei a mostrinha, né? Justamente pra eu ver a cor e não errar. E pra eu ver qual eu vou gostar mais pra comprar o tamanho full size, né? O tamanho grande. Bom, como eu falei no vídeo anterior, vou deixar no card e na descrição, eu usei a base hidratante e já vou dar spoiler, né? Porque eu amei aquela base, amei muito. E agora a gente vai testar a mate. A mate aqui também é a mostrinha e também na mesma cor que eu comprei, a hidratante, que foi a cor Fair. Aproximei vocês da câmera pra vocês verem como é a minha pele. Gente, a minha pele é de normal a mista, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, meu problema é transpiração, mas agora tá à noite e tudo mais, então não é o caso. Mas assim, a minha pele não tem muito o que cobrir, tá? Não tenho poros dilatados, não tenho muitas linhas ainda, aparente. Eu tenho um pouco de olheira aqui, aquela olheira mais vascularizada, né? Dá pra ver as minhas veias, ó. Tá vendo? Então eu tenho essa olheira pra cobrir, não tenho vermelhidão, não tenho nada. E assim, vou comentar sobre a amostra em si. Ela me rendeu dois usos, né? Da hidratante, ela me rendeu dois usos. Eu sei que a hidratante é fluida, eu não sei como é essa. Realmente não abri, ó. Tá bonitinha aqui. Mas ela me rendeu dois usos, o que eu achei incrível. Porque vem uma 1ml e pouquinho... 1ml... Nem 2ml. E por me render dois usos, também consegui fazer o teste de duração e resistência ao suor mesmo o dia inteiro com a base hidratante. Também vou deixar aqui no card e na descrição. Vamos começar aqui e eu vou aplicar com a esponjinha também da Shein, tá? E já falando nesses dois meses, ela ficou esquecida, gente. Esquecida. Eu tinha falado já no outro vídeo que ela não é tão porosa, não é tão macia. Ela tá úmida aqui, tá? Ela cresce um pouquinho, sim. Eu gostei, foi do formato, porque encaixa muito bem. Esse formato assim também, bem legal. Gostei muito do formato. Mas como ela não é de toda porosa e tal, ficou esquecida. Se eu usei mais uma vez, foi muito. Então, assim, pelo preço vale a pena? Mas vai depender de vocês. Eu mesma não usei mais. E, gente, provavelmente eu comprei na Cor Fé e provavelmente vai estar clara. Primeiro que eu tô com o colo queimado e segundo que a versão hidratante ficou clara. Olha só. E achei cremosa, né? Isso, cremosa. Mas não chega a ser grossona e tal, ó. Mas cremosa, tá vendo? Olha. Ixi. Deixa eu tentar aqui. Acho que eu coloquei muita base, vou ter que espalhar no rosto inteiro. Já vou com a esponjinha aqui. Como eu falei, ela tá úmida, né? Nossa. A cobertura... Comparando já com a hidratante, a cobertura é maior. É maior. Olha só já na minha olheira. Olha como já cobriu. E, realmente, a Cor Fé tá meio errada. Talvez minha base de inverno, né? Estando no verão. Mas, olha só. Cor Fé ficou errada. Base aplicada em todo o rosto. E, realmente, a quantidade que eu coloquei aqui, eu espalhei em todo o rosto. Ainda desci um pouco pro pescoço. Afastei a câmera pra vocês verem que, realmente, ó. Não é a minha cor ficou mais clara. Mas vamos ver se ela vai dar uma adaptada. Eu achei que a hidratante deu uma adaptadazinha, sabe? Mesmo estando mais clara. Vamos ver essa daqui. Eu vou esperar ela dar uma secada aqui, tá? Até pra ver o mate dela. Mas não tô sentindo repuxar nem nada. Mas, é. Mais cobertura do que a hidratante, tá? Mais cremosa. Mais encorpada do que a hidratante. Voltei aqui depois de um tempinho, né? Esperando ela secar. E, realmente, ela é mate. Ela seca. Sabe, ó. Ela seca. Mas eu ainda vejo aqui um leve vício. Bem leve. E, não... Creio eu que não é o hidratante porque ele seca todo na minha pele. Então, assim... É quase um soft matte, né? Mas eu vou dizer que eu tô tendo uma sensação, gente, de grudentinho. Sabe? Na pálpebra aqui e tal. Até eu tocar eu sinto um grudentinho. Que eu gosto bastante. Não sei se vai chegar a te incomodar, por exemplo. Não me incomoda. Porque isso aqui, além de não tá um grudezinho ruim, ainda é um bom sinal pra que essa base dure mais. Sabe? E, ó. Eu achei que ela deu uma adaptada. Olha só. Né? Ao secar. Então, por enquanto, tudo certo. Não achei que tá muito seco, que tá muito mate. O que eu prefiro, né? Minha pele não é oleosa. Agora eu vou aqui com o corretivo, né? Esse tom é o Madeleine. E, sim. Esse eu amei. Usei demais, gente. Demais. Amei. Primeiro que eu amei a embalagem, essa espátula. Amei o tom. Acertei muito nessa cor. E amei a cobertura que ele proporciona. O acabamento, sabe? Que também não é hidratante, mas também não é mate. Então, não me envelhece, sabe? E, gente. Tudo. Essa cobertura. Tudo, tudo. E, ó. Só de descarregar todo produto de uma vez, sem eu ter que ficar... Nossa! Esse corretivo nota 10. Amei. Continuei usando. Usei várias vezes já. Inclusive, no teste de duração e resistência que eu usei a base hidratante, eu usei os outros produtos, tá? Também pra ver aí, ao longo do dia, como é que eles iam ficar. Então, vale olhar porque também tem o teste de duração do corretivo, do pó, do contorno, blush, iluminador. Sério, usei todos os outros produtos que eu vou usar hoje, usei no teste de duração. E, sim, vou fazer o teste de duração e resistência da base mate também. Mas, olha só esse corretivo, gente. Primeiro que eu já tô com a cobertura bem, né? Média alta. Mas, aqui ainda, com um pouquinho do arrocheado, uma iluminação. Oh, perfeito isso aqui. E a espalhabilidade muito fácil, tanto da base quanto do corretivo em cima. Nada abre, tá tudo certinho, ó. Olha agora, de perto, né? Pra vocês verem o acabamento da pele. Tá bonito, tá? A alta cobertura, principalmente aqui com o corretivo e pras minhas necessidades. Eu considero isso alta cobertura. Mas, não me sinto rebocada, nem nada do tipo. Olha só. E, agora, vamos aqui pro combo, né? De líquidos, contorno, blush, iluminador líquido, tá? Nesses potinhos combinando perfeitos. E, no vídeo anterior, né? A primeira vez que eu usei, eu usei com o pincel de gatinho, gente. É a coisa mais linda, patinha de gatinho aqui. E ele é perfeito pra esfumar esse tipo de produto líquido. Esse corte em diagonal dele é incrível. Só que, hoje, eu quero usar esse pincel pra outra coisa que eu também acho incrível. Vou mostrar pra vocês mais adiante. Então, eu vou aqui aplicar e vou usar um kabuki, ó. Um kabuki, assim, pra esfumar, tá? Vou começar aqui com o contorno, né? Que é o tom soft tan, aquele acinzentado. Vou aplicar, ó. É muito prático, né, gente? Isso aqui foi favorito da vida. Esse tom que eu gosto bastante, viu? E esse aplicador, esse estilo, esse produto, a esfumabilidade que esse produto tem. Eu poder, aqui, ó, aplicar no rosto inteiro e depois me preocupar em esfumar. Porque eu já testei isso antes. Não sei em cima da base mate. Mas, mas, assim, gente, isso aqui é praticidade pura. É perfeição. Então, mais do que aprovado. E eu vou seguir aplicando tudo. Então, vou vir aqui com blush também. Esse blush é a cor tulip. Ah, esse blush é daquele kit com as influências, tá? No primeiro vídeo tem as informações melhor, links e preços que eu paguei, ó. Vou colocar assim, três pontinhos de blush aqui. E o iluminador agora é o Pink Opal. E o iluminador, né, tem um aplicador diferente. E eu vou aplicar no meio, assim, ó, do blush, sabe? Como se fosse pra fazer um blush cintilante, ó. Tá vendo só? E agora eu vou esfumar tudo junto. No primeiro vídeo eu mostrei, né, esfumando um por um. Não tem problema, tá? Mas assim, além de ser mais prático ainda, fica tudo muito bem misturado. Sem se perder. Eu gostei aqui da mistura. Olha a cintilância lá, ó. Ó, olha o tom do blush. Olha o contorno. Então, pra mim isso aqui deu muito certo. E tá vendo que não secou? Então, ó, eu posso aqui desenhar meu rosto inteiro. E depois vir aqui com batidinhas, ó. E esfumar tudo. Eu amei essa praticidade. Eu amei tudo. Eu voltei só com mais pinguinho de blush, porque tava pouco blush. E aí, quando eu passar o pó, ia sumir demais, tá? Mas olha só, esfumou tudo. Olha lá o iluminador. Aliás, até no vídeo anterior, eu não tinha gostado do iluminador. E realmente, ele sozinho, eu não curti. Mas quando mistura com blush, passa... Mesmo que eu não passe o contorno e passe só eles dois, por exemplo. Aí eu gostei, sabe? Aquela mistura de blush e cintilante. Achei que funcionou melhor. Mas ele, como iluminador ali concentrado, eu não curti. Falei no primeiro vídeo. Mas olha só aqui. E é, gente. O contorno é acinzentado, tá? Eu sei que vocês podem estar estranhando. No final vai funcionar, mas eu gosto, tá? Agora é hora do pozinho. E eu comprei esse aqui, o Insta Ready, né? Na cor bisquê. E assim, ele tem dois pós, né? Aqui em cima tem o compacto branquinho e aqui embaixo o solto. E naquele vídeo eu fiquei chocada, impressionada. Porque esse branquinho aqui, gente, ele é de uma finura. De uma transparência incrível, realmente. Mas eu achei que em outros usos que eu fui fazendo, ele fica esbranquiçado aqui. Não sei se é porque eu aplico demais. Eu sinto necessidade de vir aplicando, sabe? Pra selar bem. Principalmente com o uso da base hidratante, por exemplo. Mas eu senti esse triângulo aqui abaixo do olho, esbranquiçado. E o pó aqui embaixo também, no tonzinho. Ele é bem fininho, bem gostoso. Sela bem. Mas escurece a minha pele. Ai, gente. Eu fiquei triste com esses, sabe? Esses problemas nesse pó. Porque esse pó é muito legal. Dois em um. Tem espelho. Seria super prático, sabe? Mas por um esbranquiçar e o outro escurecer. Nossa! Então, assim, não usei muito. Depois que fiz, assim, os testes de duração e tal. Que ele, né, participou do teste. Pra eu ver se ele ajudava a durar bem as coisas e tudo mais. Ou se escurecia ao longo do dia. Que valia testar. Eu não usei esse pó novamente. Então ficou esquecido na minha gaveta. E eu imagino que a cor anterior, ela é branca aqui. E aí, talvez, esbranquisse igual o pó compacto. Então, assim, nem comprando a cor anterior, serviria pra mim. Essa escurece, a outra cor ia ficar esbranquiçada. Enfim, então, assim, me apaixonei naquele primeiro vídeo. Mas hoje em dia, depois de dois meses, a minha impressão é outra. Eu vou usar aqui hoje. Não vou usar o branco. Não vou. Justamente por esbranquiçar. Ou então, talvez, eu misture os dois. Eu ia usar só o de baixo. Mas vou misturar os dois. Pra ver se um equilibra o outro. E vou até com a intenção de escurecer um pouco. Porque a minha base, né? Tá errado o tom. Até ajuda que escurece na medida certa. Mas, assim, eu não quero um pó que escurece, né? Um pó que fica escuro pra mim. Porque ele não é de escurecer. Porque ao longo do dia, no teste de duração, ele não ficou escurecendo mais a minha pele. É porque ele é uma cor escura pra mim. E essa é a segunda cor. A primeira já é uma cor branca, entendeu? E eu não gosto de pó branco. Estoura no flash e tal. Enfim, enfim. Tô falando demais. Vou pegar aqui e vou tentar misturar os dois tons. E já vou aproveitar e mostrar que eu tô transpirando, né? Pode ser meia-noite. Mas eu vou estar transpirando. E já dá pra ver um pouco da base. Mas, como eu falei, vai sair o teste de duração e resistência dessa base matte também, viu? Vai sair na versão shorts, tá? Ou, se você quiser, eu faço esses testes no meu Instagram o dia inteiro, sabe? Você passa o dia acompanhando comigo o que acontece. E depois eu faço um vídeo compilado desses stories, entendeu? Então, o vídeo compilado vai vir aqui pro shorts, tá? Mas, caso você queira vivenciar essa experiência comigo, me segue lá no Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo, tá? E agora eu quero mostrar também o outro uso pra esse pincel de gatinho, de patinha aqui. que é aplicar pó. Gente, esse formato em diagonal é perfeito. Encaixa muito bem aqui embaixo dos olhos. E eu coloquei a parte do pozinho aqui embaixo, como não dava pra usar a tampinha, já que a tampinha tem o pó compacto. Eu coloquei aqui na mesinha que tá do meu lado, tá? Eu vou até pegar agora, olha o pincel, ó. Olha só, peguei o pozinho, tá vendo? Vou tirar um pouco do excesso. E aí eu vou tentar misturar com o branco, sabe? Vou realmente, ó, solto o branquinho aqui, mistura com um pouquinho do que tá na mesa, ó. E aí eu vou selando. Olha só. Gente, esse pincelzinho, ele encaixa perfeito. Perfeito mesmo. Eu amei isso aqui. Amei. Então, assim, pensa, né? Esse pincel também é uma grata surpresa, porque é ótimo pra produto líquido, é ótimo pra pó. Nossa, ele é mil e um utilidades. E lindo, né? E fofo. Bom, enfim, mas eu vou aqui, né, misturando o pó e selando toda a minha pele, tá? E vou preencher as sobrancelhas e já volto. Voltei aqui com a pele selada. Depois de aplicar o pó misturado assim com batidinhas, eu vim com um pincelzão, ó, de aquela esfumadona, tá? Mas, ó, tá tudo selado. E aí, realmente, o brilho das coisas cremosas se vai, inclusive o iluminador. Isso é um fato. E no outro vídeo que eu fiz, eu testei passar essas coisas líquidas em cima da pele selada, tá? Aqui eu não vou fazer, então fica esse acabamento mais natural mesmo, e pele mate. Ok, tudo bem. Mas não quer dizer que sumiu. Olha o meu nariz contornado, ó. Tudo tranquilo aqui pra mim. E é, o pó misturado ainda deu uma escurecida até que equilibrou o tom, assim, ó, da base, né? Vamos aqui agora pros olhos. Eu vou usar a paletinha neutra maravilhosa, Smart Cook aqui. Esses tons que perfeição, a paleta toda mate, né? Toda neutra. E eu quero fazer aqui uma coisa mais elaborada, tá? No vídeo anterior eu fiz um esfumadinho e tal. Aqui eu vou fazer um semi-cut hoje, pra colocar aquele brilho. Tirei aqui a marcação do corretivo, tá? Com um pincelzinho pequeno de esfumar, eu vou nesse tonzinho aqui que se chama Bite Me. Ó. Vem bastante no pincel, esfarela até na paleta, tá? Mas eu não acho isso ruim. Ele chega a ser aqui parecendo um marrom mais acinzentado, né? Em comparação com os outros da paleta. E eu já vou vir aqui lá em cima no côncavo, ó. Pra já definir, pra depois cortar, né? Já que eu vou fazer um semi-cut, ó. Eu vou aplicar esse tom aqui. Olha só, realmente é um marrom acinzentado, tá? No meu olho tá aparentando ser. Fiz ali o arco, só apliquei a sombra mesmo. Troquei o pincel e vou pegar a mesma sombra, tá? Eu só troquei pra um pincel maior, porque senão ia demorar com aquele pequeno. E aí, como é um semi-cut, eu vou fechar aqui. Também vou só aplicar a sombra, ó. E, ó, agora eu desenhei o formatinho. Vou esfumar. Peguei outro pincel, um pincel médio de esfumar. Vou pegar esse marrom que é mais quente aqui. É o Brown Sugar. E aí, com ele, eu vou esfumar a borda ali. Que vai dar uma aquecida, né? E, ó, toda a borda. Até daqui, ó. Que marrons perfeitos aqui, ó. Tudo bem esfumado. Agora eu vou vir com o corretivo, né? O mesmo que eu usei na pele, pra fazer o corte do cut. Pincel aqui de corretivo, ó. Só pegar um pouco do corretivo. E a gente vai fazer aquele corte de cut aqui. Corte feito. Aí eu vim com a esponjinha e tirei aquele excesso, com batidinhas com cuidado, pra não perder ali o meu corte. Vou voltar aqui, né? Com a mistura dos marrons, o Bite Me, com o Brown Sugar. E aqui no final, né? Vou vir dando uma esfumada, olha só. Pra tirar qualquer divisão. Tá vendo, ó? Depois de esfumar ali, ó. Quase pro meio do olho. Não tem problema. É o que eu quero. E agora eu vou vir aqui com o pincel de aplicar sombra. Vou pegar a primeira e a segunda cor misturadas aqui, ó. As mais clarinhas. Uma é bem clara, a outra é mais beige. Aqui a primeira se chama Milky Way. E a segunda se chama... Se chama Fortune Teller. Ó o inglês da ganta, meu irmão. E aí eu vou dar uma selada aqui nesse corretivo, ó. Nessa parte aqui interna. Sem chegar lá no corte, tá? Só uma seladinha aqui de leve. Porque a gente vai usar o brilho. Só que como esse brilho já é cremoso, eu não sei se o corretivo cremoso vai virar uma lambança aqui. Então eu prefiro dar uma seladinha, ó. Agora a gente vai aqui pro brilho, né? Essa versão aqui, gente, é a Rose Disco. Aqui tá dizendo, né, que é Eyeshadow Pop Jelly. Então é tipo um jellyzinho, né? Rose Disco é a cor. Olha só. Ó. Tá vendo? Parece realmente um rose gold ali, né? Ó como é aqui a embalagem. Aqui dentro tem uma proteçãozinha que foi difícil pra caramba pra arrancar. Eu não vou tirar inteira porque eu vou continuar, já que ela é cremosa, gente. Eu moro num lugar calor. Eu vou ficar fechando assim, ó, pra manter e ver se ela não seca, né? Mas olha o tom. Eu vou fazer um swatch aqui. Olha só. Ela é bem cremosa. Olha no dedo. Eu vou passar assim no doço da mão. Pera aí. Olha só lá o brilhozinho dela. Aqui, gente, o que eu vejo. Não sei se dá pra vocês verem. É um brilho realmente de fundo rosê, mas com várias partículas de rosa, azul, dourado. Bem furta cor, bem bonito. Olha só. Não parece um glitter fininho, ó? Bem chique. Vou vir aqui com um pincelzinho de aplicar sombra pequeno. Vou pegar aqui o gelzinho. Nossa, gente, é muito cremoso, ó. Muito. Parece uma tintinha, né? E aí eu vou colocar lá no corte assim, ó. Tá vendo? Ui, brilhou, amada. Ó. Nossa, brilhou demais. Tá vendo? É mais no corte mesmo. Nossa, gente, que chique. Eu vou até limpar. Eu tô com paninho aqui. Eu vou limpar o excesso do pincel. E não é pra deixar uma listra ali, né? Vou dar uma esfumada descendo, ó. Mas é pra deixar mais concentrado no corte. Nossa, gente. Eu achei tudo. Muito lindo, muito brilhante. E assim, eu já estou sentindo secar. Aqui na minha mão, secou. Olha só. Secou. Então, parece que seca mesmo. Porque eu tô assim... Eu senti molhadinho na pálpebra geladinho. E agora eu já tô sentindo secar. E olha esse brilho, que perfeição. Nossa, eu quero fazer muito um esfumadão com ele. E, gente, só de pegar pouquinho. Aquela sombra vai acabar nunca. Porque olha o pouquinho aqui. E já que eu coloquei ali, eu também vou fazer um ponto de luz aqui, ó. Porque ele é muito lindo e é isso. Ó, vou vir assim. Depois dessa lindeza, dessa grata surpresa. E, gente, assim, secou. Ó, tá vendo meu dedo aqui? Tá com algum brilho? Não, tá não, ó. Zero brilho. Ó, ó. Vou pegar. Ó. Nenhum glitter. Tá vendo, ó? Secou ali na minha sombra. Secou no meu olho. Perfeito. Mas eu vou fazer teste de duração. Junto com a base mate. Pra gente ver se carimba, né? Se abre, ó. Meu olho, gente, ele é mais gordinho. Tá vendo, ó? Aí dá pra fazer um teste, né? Ó, quando eu relaxo. É porque eu fico muito assim. Mas, ó. Quando eu relaxo, dá pra ver que ele é gordinho, né? Agora eu vou vir aqui com a caneta delineadora, gente. Que é a perfeição. Essa... Eita. Passei lá no dedo, ó. Deixa eu até limpar, porque senão daqui a pouco causa mancha. Mas essa ponta... E sim, também tá lá no teste de resistência, de duração, pra vocês verem o impacto disso aqui. Vou fazer um gatinho, tá? Ó. Ela é muito pretinha e essa ponta é tudo. Delineado feito. Olha só. Lindo. Pretinho. E bom, agora eu vou vir aqui com a lapiseira preta. Não é da Shiglan, né? É só... É da Playboy, aqui. Simples. Pra fazer a parte de baixo logo com vocês. Vou passar na linha d'água aqui. E com um pincelzinho aqui de esfumar pequeno, vou pegar a mistura dos marrons. Aquele Bite Me. Mais acinzentado com o brow sugar aqui. E vou esfumar aqui na parte de baixo e vai ser isso, tá? Os cílios aqui, pra finalizar, é o cílio da Shein, que eu comprei aquela caixinha. Só que só metadinha dele pra eu colar aqui no final, tá? E aí eu vou colar a cola da Real Love, como sempre, ó. E já volto pronta. Voltei finalizada. E olha só essa make, né? Eu apliquei rímelzinho aqui da Fale Beauty, tá? Não comprei da Shiglan nem nada. Só pra realmente complementar. E na boca tá sim o batom em bala, né? Que eu mostrei no primeiro vídeo. Esse aqui da Shiglan. Só que ele não tá sozinho aqui. Gente, eu adorei esse batom em bala. Achei que não ia gostar. Usei muito. Acho que é o produto que eu mais usei da Shiglan. Foi esse batom em bala. Só que eu sempre preciso de um líquido junto. Então eu usei esse aqui, ó. Que é da Dylos Nude, tá? Esse aqui é o Bem Resolvida número 11. E assim, eu contornei os meus lábios com líquido. E apliquei o em bala no centro. Eu tenho que fazer isso porque eu não consigo definir a minha boca só com o embala. Mas assim, gente, o conforto, o tom dele, os degradês que dá pra criar. Tudo assim, perfeito. Essa embalagem chiquérrima. Então, ó. Usei mesmo. Usei muito. Olha só isso aqui. Não, sério. Sem cabimento. Só realmente a minha dificuldade é de definir a minha boca. Então eu preciso de algo. Podia ser um lápis também, mas eu tô usando batons. E aí eu contorno a minha boca com batom. E venho com o embala aqui no centro. Essa cor aqui é a Chic, tá? E olha, esse é o produto que eu mais gostei. E é o que mais me surpreende. Porque eu nunca gostei de batom em bala. Mas esse aqui é chiquérrimo. Bom, então vamos falar das considerações aqui dos produtos que eu usei hoje, né? Fora as considerações do que eu continuei usando em dois meses, eu falei no decorrer do vídeo, né? O corretivo, o contorno, blush, iluminador líquido. Eu usei muito, sabe? O delineador, gente. Ah, o delineador ele é bem pretinho. Aquela pontinha é boa, mas ele não é mate, tá? Ele fica um pouco ali luminoso. Pra mim não é problema. O batom, principalmente. Mas realmente, deixei de lado ali a esponjinha e o pó, né? Deixei de lado. Agora, dos que eu usei hoje, a base mate. Olha só, eu voltei mais de perto pra vocês verem. E assim, gente, eu tô achando tudo lindo. Ó, o meu nariz tá lindo. Tá bem bonito. Então é um mate, assim, que ficou ótimo. E olha que minha pele não é oleosa. E assim, eu demorei pra caramba pra gravar esse olho. Então deve ter umas duas horas que eu tô com essa base, já. Então, ó, se fosse pra estar muito seco, já estaria vincando, assim, ó. Acumulando no canto do nariz. Aqui embaixo dos olhos, que ainda tem a camada do corretivo. Então estaria ali vincando. Mas não, tá tudo perfeito aqui. Ah, esqueci da paleta de sombra, né? A paleta de sombras é incrível. Realmente, eu usei ela poucas vezes ainda, mas é a minha cara. É porque justamente eu estava numa vibe de não tentar fazer maquiagens tão neutras. Mas, enfim, vou usar muito ela, porque ela é a minha cara. Ela esfuma muito bem, ela pigmenta muito bem. Olha esse olho, olha o jogo de marrons aqui. Perfeitos. Mas, enfim, falando da base mesmo, eu gostei. Se ela resistir e tudo, vai ser um dos melhores mates que tem. Porque não é um mate que esturrica aqui, que você sente desconfortável. Que, sabe, que evidencia poros, linhas. Não. Aqui, ó. E olha que eu tô cheia de pó e tudo mais. E não tô me sentindo seca, assim. Tô bem bonita. Bem bonita, nossa. E é claro, gente. A melhor surpresa que teve, que foi esse brilho aqui. Gente, o que é isso? Eu amei. É muito brilhante, muito prático. Secou nos meus olhos. Então, ali, ó. É um brilho pra você passar com batidinhas. Você passar até no rosto, se você quiser. Sabe? Ou pra fazer com o pincel um detalhe. Nossa, eu adorei. E ele secou totalmente. Sério. Muito lindo, muito fino. Muito classudo aqui. Caramba, por que que eu demorei pra usar isso aqui? Eu demorei pra deixar pra usar nesse vídeo. Mas agora, gente, eu quero muito usar ele novamente. Principalmente em um olho esfumado. Sabe? Ele esfumado em cima de uma sombra, por exemplo. Porque concentrado ele ficou incrível. Nossa, incrível. Tô apaixonada. O que eu tinha passado na mão, eu lavei, né? E lavei a mão com sabão e tudo mais. Então, assim, resistente à água ele não é. Né? Aparentemente. Mas, assim, gente, brilha demais. Muito prático. E só dele secar, eu já amei, né? Porque pra quem tem pálpebra gordinha, pálpebra caída, isso é muito importante. Enfim, foi uma grata surpresa. Isso aqui é muito legal. Esse eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Porque no outro vídeo não tem ele. Então, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. E lá no outro vídeo, lembrando que lá tem os swatches, tá? Da paleta inteira. Porque foi um vídeo de primeiras impressões, ok? Olha só, pra vocês verem, sem a ringue ligada, tá? Só com a luz do teto. Gente, olha esse brilho. Sensacional, sério. Brilha muito. Olha esse marrom, os marrons aqui trabalhados. O delineado pretinho, ó. Só que ele é brilhoso, ó. Até a pele, olha só, não tá acinzentada daquele jeito, tá vendo? Tá com leve blush, mate. Bem bonita. O tom do batom. E realmente, olha o acabamento dessa pele, sabe? Muito lindo. E esse brilho, meu Deus do céu. Bom, então, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa maquiagem linda. Esse batom, meu Deus. Olha a pele mate, como fica chique. Fica muito chique uma pele mate. E o contorno blush está... Que iluminador não, né? Por causa do pó também. Mas, assim, olha o contorno. Aquele acinzentado assusta. Mas ele fica muito natural, gente. O blushzinho. Então, a pele tá impecável. A base está linda e tudo mais. Então, assim, amei essa make. Tá tudo perfeito e lindo. E eu espero que vocês tenham gostado também do tutorial, do teste, de ter voltado dois meses depois pra falar dos produtos que eu mais usei, gostei e recomendo. Então, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá? Me segue lá no Instagram. Abre a caixinha aqui de descrição, tá? Pra conferir os outros vídeos que eu citei, o link do Instagram ou até mesmo a lista de produtos usados. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia, como sempre. Beijos, tchau, tchau.